Poderoso é Deus para entregar, para mudar essa notícia e fazer uma reviravolta aí nessa história. Fica com o que Deus disse, independentemente da situação. Ah, mas a situação aqui é praticamente impossível. Então, essa é a especialidade do nosso Deus. Essa causa impossível está nas mãos do Senhor. E Ele me trouxe aqui para dizer para você, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei glorificado nesta tua causa, aleluia. Ei, Jesus disse para os seus discípulos que era necessário Ele morrer, mas Ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que os discípulos no terceiro dia não foram lá não, no sepulcro. Mas Maria Madalena reuniu outras mulheres e decidiu. E logo de manhã cedo, madrugada ainda, lá no sepulcro. Ela sabia que tinha uma pedra. Tinha um obstáculo no caminho que impedia a entrada delas naquela gruta. Aleluia. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Está preparado para ver? Eu tirando o bloqueio. Eu rolando a pedra. E confirmando aquilo que eu disse que ia acontecer na tua vida. Não importa o que os médicos estão falando. Não importa o que o advogado falou. Não importa. Essa situação está dizendo que não, mas Jeová está dizendo para você, te prepara. Porque tu vai ver o sobrenatural ainda. Aí acontecendo nessa história. Milagre é para quem crê. É para quem vai. A Bíblia diz que elas vão levar mica, especiarias e os discípulos não foram. E quando chegaram lá, mesmo sabendo que tinha obstáculo, elas foram. Está entendendo? Tem coisa que Deus está dizendo para você, enfrenta. Quem foi que disse que tem nada fácil? Tem um obstáculo, sim. Mas eu vou te dar resposta naquele lugar. Então tem coisa que é para você fazer, faça. Está entendendo? Você nunca vai saber que a resposta vai ser positiva se você não procurar. Você nunca vai saber se a porta vai abrir, se você não bater. Está entendendo? Você já tem 50% de não. Então vai tentar um sim. Faz a tua parte e Deus vai fazer a parte dele. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá para levar micas e especiarias, sabe quem estava lá? Já os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor já estavam esperando com a resposta. E a Bíblia diz, aleluia. Aleluia que a luz brilhou naquele lugar. E os anjos vieram e rolaram naquela pedra. Está entendendo? Tiraram o bloqueio. O Senhor está dizendo para você. Sou eu, Deus, que falo contigo neste dia. E esse que te digo. Estou tirando a pedra. O empecilho que estava no teu caminho. Ei! Tem empecilho aí no caminho? Não te preocupa não. Você não pode arrancar, mas o teu pai pode. O teu Deus tem acesso, sim, ao coração do homem. Te preparo porque tem resposta vindo daquele coração de pedra. Deus está dizendo, eu já estou rolando, já estou fazendo. E te prepara porque você vai ficar surpreendida aí neste lugar. E os anjos falam com ela, sabe o quê? Fala assim, como é que vocês procuram? Aravashuriá, aquele que está vivo no meio dos mortos. Tem coisa que Deus está ressuscitando. Ele está trazendo à existência aquilo que não existe mais. Disseram que acabou o que já era. Eravashep, aramandarabasôbria. Ei! Riram de Jesus, né? Até o terceiro dia, mas avisa que aquele que morreu, como cordeiro, ressuscitou. Como leão da tribo de Judá. E ele está dizendo para você, eu estou trazendo o que é teu que estava nas trevas. Disserai, Aravashep. Eu estou trazendo resposta nessa situação. Onde colocaram um bloqueio. Será que aquilo não tem mais volta? Aqui não tem como voltar mais atrás. E Deus está dizendo, pois eu mostro o que volta. Estou trazendo essa resposta para o teu coração. E vou te surpreender aí neste lugar. Disseram que não tinha mais jeito. Disseram que acabou. Mas no terceiro dia, o milagre aconteceu e foi notório. Foi notório. Não está mais morto. Não estou creio nisso. Não está morto porque a vida chegou. A vida chegou. Jesus chegou para mudar esse diagnóstico. Jesus chegou para mudar a situação. E ele me trouxe aqui para dizer para você. Ei! Tu vai receber aí um comunicado que vai te deixar surpresa aí neste lugar. E os anjos disseram, vai avisar para os discípulos. Que aconteceu como ele disse. No terceiro dia ele ressuscitou. Não está mais aqui no meio dos mortos. Mas ressuscitou. O Senhor está dizendo para você. Tem um anúncio aí que você vai falar e vai ter muita gente que não vai acreditar. Vai ter que vir para ver. Tomé, você não acredita não. Não acredita não? Pois é, venha comprovar, seu Tomé. Sabe por quê? Não tem nada impossível para o nosso Deus. O Senhor está ressuscitando os teus sonhos. O Senhor está rolando pedra. Tem pedra que você não podia não. Tem pedra que você não tinha como rolar, sabe? Tinha guardas montadas. O inimigo fechou o cerco, sabe por quê? Para dificultar. Dificultar o teu milagre. Dificultar a tua entrada. Tentaram de tudo, né? Dificultar. Eles montaram o guarda ali naquele lugar. Já para dificultar aquele milagre. Deus está dizendo, mas eu quero fazer. Não adianta não. Não adianta fazer obra. Não adianta fazer oração contrária. Não adianta colocar pedra. Não adianta colocar guarda. Porque é o Senhor envio o anjo para rolar. Olha o barulho. Olha o barulho de quê? De pedra sendo removida. De pedra saindo do teu caminho. Deus está dizendo, estou tirando o pé do teu caminho. Eu estou tirando o pé do teu caminho. Tu vai ver. Tu vai ver o meu nome ser glorificado. De cala para a Sheba nesse diagnóstico. Tu vai ver o meu nome ser glorificado. Aleluia. Dentro da tua casa. Tu vai ver o meu nome ser glorificado. Aleluia. Através daquele coração de pedra. A coração de pedra. Não tinha como ter resposta mais naquela causa. Deus está dizendo para você. Dar uma basúria. Tu vai ver. Tu vai ouvir um comunicado aí que o negócio mudou. Não tem mais empecilho. Aquela pedra de tropeço que atrapalhava você. Você. De enxergar. O que você queria ver está saindo hoje. Está saindo hoje. Pega essa palavra. Está saindo hoje. Está saindo hoje. Como assim? Como assim? A pedra da ignorância. Da incredulidade. O Senhor está tirando hoje. A ordem é para sair. Saia do caminho da minha serva. Saia do caminho do meu servo. Ei. O cenário já está pronto para tu ver. Sabe o quê? Que aquilo que não existia mais passou a existir. Passou a existir. Aquilo que já tinha, sabe? Morreu. É faliu. Faliu. Não tem mais jeito aqui. O Senhor está voltando a viver hoje. Hoje eu trago notícia. Hoje eu trago notícia para aquela tua causa. Que era praticamente impossível. Há haver uma reviravolta tão grande aí neste lugar. Que até os guardas do inimigo vão sair apavorados. Deus é resposta para a tua vida. Deus está abrindo um caminho. Um caminho. Um caminho para você enxergar aquilo que parecia impossível. Ninguém foi lá porque sabia que já estava tudo acabado. Estava tudo terminado. Não tinha mais como dar certo. Até alguém acreditar e ir lá para ver. Tem coisa que você vai lá para ver uma coisa e Deus pode te surpreender com outra. E você vai chegar e vai dizer. Não é que mudou? Não é que mudou? Não tinha mais jeito. O Senhor deu jeito àquilo que não tinha mais jeito. Nos diz a Bíblia que elas voltaram. E foram dar notícia. Que Jesus ressuscitou. Como Ele disse. Como Ele disse. E os discípulos não estavam acreditando. Tem coisa aí que vai acontecer. Você vai falar que mudou. O cenário mudou. O semblante mudou. O coração mudou. As atitudes também mudaram. E vai ter gente que não vai ter. Como assim? Tinha uma pedra enorme. Tinha um bloqueio enorme. Quem foi que tirou essa pedra? O Senhor está dizendo. Eu estou tirando hoje esse bloqueio. Eu estou dando ordem hoje para rolar. Para rolar. Vai ser removido. E você vai ser tomada de alegria neste lugar. Avisa que Deus está mudando. Está mudando aquilo que era para ser choro. Você ia para chorar. Mas o Senhor está dizendo para você. Não é tempo de chorar não. Nesse lugar onde você chorou. Você chorou. Você chorou. Mas semeou. Semeou. Semeou com lágrimas. Vai colher com alegria. Vai colher com alegria. Aleluia. Elas voltam com a notícia maravilhosa. Surpreendente. Que muitas das pessoas não acreditarem. Deus está dizendo para você. Vai ter gente que só vai acreditar vendo. Vendo que o negócio mudou aí. E eu tenho notícia. De que estou mudando. De que estou fazendo uma reviravolta neste cenário. Estou te dando vitória aí. Maria Madalina. Maria Madalina. Não tinha valor para ninguém. Mas foi para ela. Que o Senhor se revelou. E para aquelas outras mulheres. Deus está dizendo para você. Talvez para algumas pessoas aí. Você não é importante. Você não tem nenhuma importância. Mas para o rei dos ex. Você tem valor. E ele vai provar. Já provou que te ama. E vai provar mais ainda. Com essa notícia. Que está chegando aí. Onde disseram que tudo acabou. E colocaram um ponto final. O Senhor está colocando um ponto e vírgula. Pega essa palavra. Um ponto e vírgula. Vai haver continuidade. Não. Você não vai lá para chorar. Você vai lá para ver o Senhor mudar aquela decisão. Você vai lá para ver o Senhor tirando aquele bloqueio. Aquele empecilho. Aquele coração de pedra. E você vai olhar e vai dizer. Jesus realmente fez uma reviravolta nesse lugar. Os anjos realmente estiveram aqui nesse lugar. E tiraram a pedra. E agora eu estou vendo. O Senhor ressuscitando os meus sonhos. Coloca teu nome. Teu pediu a oração. Deixa eu chorar por você agora. Pai nós te glorificamos. Nós te bendizemos. Exaltamos o teu nome Senhor. E assim meu Pai. Como Maria Madalena e as outras Marias. Creram e foram lá naquele sepulcro. Foram para chorar Senhor. Mas fizeram a parte dela e procuraram. Meu Deus. E a resposta estava lá. Quando elas se dispuseram em ir. Em procurar. O Senhor enviou os anjos. Que rolaram aquela pedra. Meu Deus. Que o Senhor através dessa palavra. Meu Pai. Possa falar o coração dessa pessoa aqui. Ela tem que tomar a decisão de ir. De procurar. De bater na porta. E assim que elas fizerem a parte dela Senhor. Que o Senhor faça a sua parte enviando o anjo. Anjo com a resposta. Anjo rolando pedra. Anjo falando. Que não acabou. Que aquilo que não procura entre os mortos. Aquilo que está vivo. Pai. Supreenda o teu povo. Supreenda os teus servos. Traga uma notícia de reviravolta. Nesta casa. Nesta causa. É assim que eu te peço. Já te agradeço. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Todos dizem. Amém. Tem uma notícia de reviravolta. Nessa causa. Viu. Não tem ponto final. Não acaba desse jeito. Porque a glória é de Deus. Né. Teve gente que diz. Não perdeu. Não está com tantos dias. Se eu disser. Tantos dias. Não tem problema não. Aquele que te guarda. Não dorme. A notícia vai deixar você aí tomada de alegria. Assim diz o Senhor. Gostou do vídeo? Deixa teu like. Compartila com mais alguém. Essa mensagem eu guardo te me aqui para a glória de nós. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.